Edmilton ficou sabendo da novidade na fila do Detran. Ele precisa de uma segunda via do documento do carro e vai economizar R$ 175,76 na vistoria, que agora não é mais obrigatória para esse tipo de serviço. Já é um pouquinho a mais no orçamento do mês, né? Já faz uma diferença boa. Com certeza se faz, hein? A partir do dia 25 de abril, o cidadão não vai mais precisar fazer vistoria nos seguintes casos. Na perda ou dano de uma placa traseira, para fazer a segunda placa traseira, na segunda via do CRV-CRLV e na inclusão de um semi-reboque até mil quilos. O major da polícia militar gostou da novidade. Já precisou pagar pela vistoria quando o filho perdeu a placa traseira do carro. É excelente, já melhora para o consumidor, né? Mas a vistoria continua obrigatória nos casos de transferência de dono, em caso de mudança de cidade ou estado e se o dono do veículo for usar um semi-reboque com mais de mil quilos. A vantagem é implicitamente vinculada ao bem-estar do cidadão na redução dos custos dos serviços realizados pelo DETRAN. Quem não escapou da vistoria foi esse corretor. Mas, mesmo assim, gostou de saber da novidade. Ótima, ótima notícia. Qualquer economia é bem-vinda. Tô doido, nossa senhora, muito bom. Tchau, tchau.